Fala meu amigo pescador e pescadora, novidade aqui no Espaço Pesca. Vou mostrar pra vocês aqui na bancada o trava-tudo, o cordão trava-tudo com 1,20m. Especial é pra você que vai pescar em marcado, pra você que vai pescar de caiaque. Material bom, barato e muito bem feitinho. Vamos aqui na bancada, vou mostrar pra vocês rapidão. Ó pessoal, esse aqui é o nosso amigo trava-tudo da Lizard Fish. Pega aqui ó, vamos ler aqui pessoal. O cordão tem 1,20m, ele tem uma bitola de 2mm, é feito em elástico e é bem bacana. Ó pessoal, já vem com mosquetão e já vem com duas missangas bem bacana e mais o travadinho aqui. É bem bacana, ele tem 1,20m, ele é elástico, então é bem legal. Pra você que tá pescando de caiaque, pescando em barcado, pra você evitar de deixar o material cair e você perder, né? De repente afundar na água, isso aqui é bem bacana. É um material muito baratinho, mas muito baratinho mesmo e vale muito a pena. É feito aí pela Lizard Fish. Eu vou passar um videozinho rapidinho, no último vídeo que eu mostrei pra vocês, que eu tô usando bastante esse cordão. Segue aí. Ah, é garoto! Eles não resistem, os tipos de 75 do anjo. Não resistem. Eu falei pra vocês, essa cor tá legal, essa cor tá uma cor bacana, tá bem visível. Agora que bonito, o fechinho é bonito. Vamos ver se a gente tira, não é isso que eu vou entender. Ah pessoal, a pessoa tava curiosa pra saber, ó, o cordão, legal, dá mais mobilidade. É bem interessante, você tem o salva-vara, né? Você tem o espiral, salva tudo. E você tem o cordão também, né? Que é uma opção bem baratinha, bem bacana. Eu vou te ajudar, calma aí. Não vai se debater não, hein? Você vai se machucar. Gostaram, né pessoal? É bem bacana. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. É bem bacana, é bem baratinho. E evita aí de você tá perdendo o seu material, de repente, caindo na água. É um material que não boia e afunda. Você perde o material à toa. E esse aqui é bacana, como tem 1,20m, você consegue deslocar bastante no barco. No caiaque, então, nem se fala. Você alcança praticamente tudo no caiaque. É bem legal. Espero que vocês tenham gostado. O link pra você adquirir o material tá aqui na descrição do vídeo. Valeu pessoal, até o próximo vídeo. Fui!